Segunda etapa do programa de investimento em logística deve facilitar a participação de empresas estrangeiras em obras de infraestrutura. Até 2018 estão previstos investimentos de mais de 60 bilhões de reais em estradas, aeroportos, portos e também em ferrovias. O número de automóveis, caminhões, ônibus e utilitários que trafegam pelas estradas do país só faz aumentar. Entre 2001 e 2014, a frota de veículos emplacados cresceu 185%. Também tem mais gente viajando de avião. O número de passageiros em voos domésticos cresceu 154%. No mesmo período, a safra agrícola cresceu 130% e a movimentação nos portos praticamente dobrou. Foi de 484 milhões para 969 milhões de toneladas. Tudo isso exige aumentar os investimentos na malha de transportes. Uma das principais apostas do governo é a segunda etapa do programa de investimento em logística PIL. Os investimentos previstos somam quase 200 bilhões de reais em concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. 69 bilhões até 2018 e mais 129 bilhões a partir de 2019. Também há um esforço de atrair mais investidores estrangeiros. Estamos adaptando o processo de licitação para que firmas estrangeiras possam participar, não só como investidores, mas também como construtores. Estamos revisando as necessidades de instalação no Brasil pré-edital, revisando a necessidade de aporte de capital pré-edital e também ajustando os prazos entre o anúncio do edital e o efetivo leilão para que tenha mais prazo, para que os investidores internacionais possam ter mais tempo para analisar esses projetos. Em 16 anos, entre 1995 e 2010, foram concedidos 4.621 quilômetros de rodovias. Entre 2011 e 2018, a previsão do PIL é conceder 12.418 quilômetros, mais que o dobro e na metade do tempo. Já quando o tema é ferrovia, a meta é construir mais 7.537 quilômetros nos próximos anos. Na lista de aeroportos, seis já foram concedidos entre 2011 e 2013. O PIL prevê ainda conceder mais quatro terminais em 2016, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Já no setor de portos, em três anos, entre 2012 e 2015, foram seis arrendamentos de terminais públicos e 48 autorizações para construção e operação de terminais de uso privado. O PIL pretende autorizar mais 50 arrendamentos. O ministro Nelson Barbosa defendeu que o crescimento do país depende da retomada do investimento, com destaque para os projetos de concessão no setor de infraestrutura de transportes. É uma fase em que nós temos que ajustar a nossa política econômica, as mudanças na economia brasileira e no próprio mundo, mas é uma fase também de construção, de construção das bases de um novo ciclo de crescimento. Obrigado. Obrigado.